Ponto aí, meto a gravar. Tiago, as expectativas é que tens para o contra-relógio deste campeonato da Europa? Vamos tentar lutar pelo melhor resultado possível, lutar na luta pelos lugares sem meios, como é lógico. Claro que chegámos aqui um pouco cansados, porque eu pessoalmente tive um mês de julho muito atribulado, muito cansativo, mas conto recuperar até o dia da prova e dar boas referências ao Rafael, porque é um percurso que se enquadra melhor nas características dele. Visto o percurso hoje, gostaste? Sim, é um tipo de percurso que se tivesse um ou outro topo mais seletivo poderia se enquadrar muito bem em mim, porque tem boas retas e não é muito técnico, e isso deixa-me contente, porque geralmente eu perco muito tempo nas partes técnicas e este não é nada complicado, o que me deixa alegre. Rafael, qual é a tua visão deste percurso? Sim, é um percurso bom, tem várias partes planas em que é preciso muita concentração, porque são retas bastante longas e faz-se duro por ser outro relógio com 46 km, mas penso que se não houver muito vento nem nada, as coisas podem correr bem e pronto, viemos aqui com boas expectativas, até porque fiz um bom trabalho neste último mês, espero que as coisas corram de feição. O que é que seria para ti um bom resultado? Para mim um bom resultado... É os 5. É os 5, não é? Eu esperava, pronto, um top 10 é um bom resultado. Vamos ver o que podemos fazer.